Vão mudar o sistema de progressão, o santuário, o prestígio, o tempo pra fazer geradores e a meta do jogo. Tantas mudanças assim podem ser um pouco assustadoras, mas eu tô bem otimista. Como outros criadores de conteúdo já devem ter falado tudo, eu vou só resumir as mudanças novas. O sistema de progressão vai mudar um pouco. Agora pra você desbloquear as perks ensináveis, você vai ter que prestigiar o personagem. Porém, agora o prestígio não vai te fazer mais perder itens, oferendas nem perks. Agora ele vai liberar para todos os killers as ensináveis do killer que você prestigiou. Ou seja, prestigiou pela primeira vez o killer e as perks dele vão ser liberadas no tier 1 para todos os outros killers. Se você quiser só ir na teia do outro personagem ou pá até ele ficar no tier 3, você pode. Como também se você quiser prestigiar o personagem 3 vezes para que as perks dele fiquem no tier 3 em todos os outros killers. Basicamente você pode escolher como você prefere e isso vai salvar um bom tempo pra você. Como o sistema de prestígio mudou, o santuário também vai mudar igual. Ao invés de desbloquear as perks ensináveis no santuário, você vai desbloquear a perk no tier 1 para todos os killers quando você comprá-la pela primeira vez. Se você quiser upar essa mesma perk em todos os killers pro tier 2, você pode comprar ela de novo e assim sucessivamente. Esse sistema ele vai combar com o sistema de prestígio também. O famigerado incentivo do matchmaking que vazou há meses atrás, ele também vai vir dando bônus de mais 25% até mais 100% de bônus de BP para jogar com o lado que tiver menos jogadores. Os geradores eles vão demorar mais para serem feitos, enquanto antes demoravam 80 segundos para fazer um gerador sozinho, agora vai demorar 90 segundos. Como as perks de regressão de gerador também foram todas nerfadas, essa mudança provavelmente é como se fosse uma colher de chá para os killers. Eu, que jogo os dois lados, pessoalmente nunca achei que seria legal aumentar o tempo dos geradores, pois isso poderia facilitar demais partidas para killers como a Nusse, que ainda por cima poderia utilizar perks de regressão. Mas talvez com o nerf dessas perks, essa mudança seja relativamente balanceada. Veremos na prática na próxima semana na PTB. Algumas ações do killer foram levemente aceleradas, como quebrar paredes, pallets e chutar geradores. Chutar geradores agora vai dar uma regressão de 2,5% do total do gen. Eles também mexeram no Bloodlust para ficar mais rápido para pegar o Bloodlust 2 e 3. Será adicionado também um BT Base Kit, ou seja, padrão para todos os sobreviventes sem precisar de perks. O survival ao ser desenganchado, ele vai ficar com estado de resistência por 5 segundos, junto com 7% de celeridade por 5 segundos. Ou seja, ele vai ficar invulnerável e com velocidade extra por 5 segundos. Esse efeito vai parar se o sobrevivente interagir com geradores, ganchos, portões, survivals ou totens. Agora para a parte que eu mais me interessei, a mudança na meta. Churrasco e Vamos Viver Pra Sempre perderam seus bônus de Bloodpoints, pois os devs acham que os BPs não deveriam incentivar a escolha de perks. Ou seja, se você quiser Bloodpoints extra, que jogue do lado que tem menos players. Sentimento esse que eu entendo dos devs, mas vamos ver se isso vai funcionar. Arruinar perdeu seu poder de regressão de gen pela metade e ele vai desativar quando o primeiro sobrevivente morrer. Pois a gente sabe que uma partida de 1 contra 3 é bem mais fácil, sendo quase certeza do killer ganhar. Então o arruinar ele só vai te ajudar a chegar até aí. O Poppy agora vai remover 20% da progressão do gen, sendo mais útil utilizado em geradores perto de serem terminados. O Corrupt agora só funciona até o killer derrubar alguém, o que pra mim soa como um nerf forte. Mas vai ser útil ainda para jogadores mais iniciantes. O Tinker só vai funcionar uma vez por gerador, o que não parece tão ruim, mas veremos na prática. A aura do Noed vai ficar mais visível quando ele estiver ativado e o sobrevivente estiver a 4 metros de distância do Totem. Dessa forma, o sobrevivente verá a aura do Totem quando ele estiver próximo dele e o Totem estiver ativado. Eu acho que eu falei a mesma coisa duas vezes, mas enfim, eu não sei como explicar isso de uma forma mais simples. Isso vai ajudar os sobreviventes que não sabem a localização onde os Totens nascem e vai fazer ficar mais fácil achar esse Totem. A ressonância da dor vai continuar dando regressão, mas o sobrevivente não vai mais gritar quando o gen estourar. Aliás, o gen não vai mais nem estourar, ele vai só soltar uma faisquinha e ele também não vai notificar o killer quando o gen regredir. O Dead Hard agora não vai mais dar distância ao ser pressionado. Isso vai evitar que ele seja utilizado para alcançar paletes ou janelas. Agora ele vai dar resistência ao sobrevivente por um segundo. E caso o killer te acerte durante o efeito de resistência, você vai ter um boost de velocidade. Eu imagino que isso vai fazer ele ficar igual a um BT ou um Metal of Man. O DH vai ficar ainda bem forte na mão de sobreviventes habilidosos, mas agora ele vai vir com um risco maior para um benefício grande. O DS agora vai desativar instantaneamente caso os portões sejam abertos e o Borrow Time vai durar 10 segundos e vai dar um bônus de velocidade. Provavelmente ele não vai ser tão utilizado assim, já que ele vai virar Base Kit. E agora chegamos em algumas mudanças que são um pouco questionáveis. Não que algumas anteriores não foram, mas essas podem ser um pouco mais polêmicas. O Iron Will agora não vai te deixar 100% silencioso, apenas 75% mais silencioso. Mas o problema real é que ele não vai mais funcionar caso você esteja exausto, o que é um nerf mais forte do que eu esperava. Se fosse uma coisa ou outra, eu acho que tudo bem. Mas as duas coisas juntas potencialmente podem ter matado a perk. A autocura agora está mais lento ainda. Ela foi de 50% para 35% da velocidade de um Magic Kit. Ou seja, tome 46 segundos para se curar sozinho. É mais da metade do tempo de um gerador de 90 segundos. E a perk frio na espinha vai apenas ativar se o killer conseguir te ver. Ou seja, se ele estiver te olhando por trás de alguma estrutura, seu frio na espinha vai ser inútil. Como você viu, as perks metas sofreram rework e elas vão ser testadas na próxima semana. Mas eu já vi muita gente reclamando que as perks favoritas dela mudaram. E que vão parar de jogar porque não vai ter mais perk boa e coisa e tal. E por mais que eu entenda esse sentimento, já que a gente é naturalmente resistente à mudança. A gente tem que entender que mudar a meta é essencial para manter um jogo jovem e interessante, além de balanceado. Que é o que muita gente reclama tanto. Assim que as perks lançarem, nós teremos uma maior variedade de perks. Pois os jogadores vão buscar novas builds e vão testar novas perks das 39 que sofreram rework. Variação é bom, evolução é bom e os devs se esforçarem é melhor ainda. Eu sei que muita gente não gostou, mas deem uma chance para as mudanças. Testem a PTB antes de dizer que ficou uma merda. Muita gente pediu por essa mudança na meta, pediram por mais tempo de gerador, nerf do DH, variações de perks e agora estão dizendo que o DBD vai morrer porque ele fez tudo que vocês pediram. Mas não vai. Boa parte dessas mudanças, salvo algumas que foram totalmente desnecessárias, elas vão ser mudanças positivas para o jogo. E se elas não forem, dêem feedback durante a PTB para que seja modificado de acordo. Boys, eu tô feliz com essas novidades como eu nunca tive antes pelo DBD. E eu boto fé que essas mudanças serão no mínimo interessantes e eu vou ficar de olho para ver qual será a próxima meta. Que ela tenha uma maior variedade de perks, pois eu tenho medo de que algumas pessoas vão continuar querendo utilizar as mesmas perks antigas, pois algumas delas ainda vão ser viáveis. Mas vamos ver. O Matiocotê recomenda que você dê um tapa no like, se inscreva e ligue todas as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais, pois eu vejo vocês no próximo vídeo.